Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje eu separei algumas notícias e novidades super interessantes Aí a respeito do Fortnite Bad Royale E pra começar, eu quero falar da atualização dessa semana É o seguinte, infelizmente, até o momento que eu tô gravando esse vídeo Eles não comentaram nada a respeito do update dessa semana O que eu achei super estranho, afinal, geralmente os updates acontecem na terça ou na quarta-feira E hoje já é terça tarde e eles não falaram nada sobre a atualização Mas mesmo assim, fiquem ligados, porque quem sabe hoje mais tarde Eles comentem sobre isso lá no Twitter do Fortnite E por isso, prestem atenção nas redes sociais oficiais do Fortnite, ok? Mas enfim, manos, agora eu quero falar sobre o evento do filme It Capítulo 2 Todo mundo sabe que na semana passada, quando o filme de terror estreou nos cinemas Eles colocaram no mapa vários balões vermelhos espalhados em certos boeiros, correto? Fazendo uma referência clara ao filme Então muita gente pensou que alguma coisa do filme será lançada no jogo Quem sabe skins, modo por tempo limitado, evento com desafio Alguma coisa poderia ser lançado Mas até hoje nada foi lançado Tanto é que ontem eles já removeram do mapa os balões vermelhos Então muita gente já perdeu a esperança de que alguma coisa do filme vai acontecer no Fortnite Mas olha só que interessante Recentemente um usuário do Reddit compartilhou um e-mail que ele trocou com o suporte da Epic Games Ele perguntou sobre os balões vermelhos E o suporte da Epic respondeu que o balão vermelho era apenas um teaser para um futuro evento do jogo Só que muitas vezes o suporte da Epic Games comenta coisas que não acontecem no jogo E além disso, esse e-mail pode ser editado, pode ser uma imagem fake também Ou seja, nada confirmado Eu não quero dizer a vocês que de fato no futuro vai ter sim um evento do It com skins e tudo mais Mas mesmo assim, é uma parada que pode deixar você com mais esperança ainda De que o evento pode acontecer ainda em breve no jogo Não é uma parada que eu achei importante falar aqui no vídeo para vocês Outro assunto que eu separei aqui é sobre o pacote das lendas sombrias No vídeo de ontem, eu comentei que os itens do pacote foram encontrados dentro dos arquivos Ou seja, muitos leakers estavam falando que o pacote será lançado no jogo nas próximas 48 horas Pois bem, hoje de manhã o pacote já foi lançado lá na Nova Zelândia E olhem só a imagem de divulgação do pacote Eu achei a imagem muito linda como dá para ver aí E pelo jeito o nome do pacote não vai ser lendas sombrias como eu havia comentado várias vezes aqui no canal O nome do pacote pelo visto vai ser Dark Reflections como dá para ver aí na tela, ok? E manos, provavelmente o preço do pacote vai ser em torno de 20 ou 25 dólares, ok? Então se você gostou dos itens do pacote, já prepare seu dinheiro Provavelmente ele será lançado aqui no Brasil aí já nas próximas 48 horas, beleza? E gurizada, vocês sabem que nessa semana uma coisa que muita gente espera na atualização São as mudanças no mapa Afinal, tem dois Rift Beacons agora Que no caso, um no centro do Lago Congelado e outro lá no Paraíso das Palmeiras E além disso, Pandora, que foi adicionada no mapa duas semanas atrás É um local por tempo limitado que pode estar mudando bastante na atualização dessa semana também Ou seja, a galera já está criando várias teorias em relação às mudanças no mapa dessa semana Mas tem uma parada muito interessante também que foi encontrada dentro dos arquivos na semana passada Semana passada, como eu comentei aqui no canal, muitos itens foram vazados No caso, o nome de vários itens que estão sendo desenvolvidos pela Epic Games Skins, picaretas, mochilas, danças, enfim, né? Todos esses itens aí lançados no futuro do jogo Mas não foi só isso Foi encontraram dentro dos arquivos também Dois locais do mapa que ainda estão sendo desenvolvidos pela Epic Games Olhem só o que o Liker Hypers comentou no seu Twitter Um local vazado se chama Demeter E outro Princess Castle Mas lembrando que os dois locais ainda estão sendo desenvolvidos, tá? Ou seja, é muito possível que eles ainda não estão prontos, ok? Só que ele comentou que ele acha que os dois locais aparecem nessa tela de carregamento aqui Tipo assim, essa imagem, se eu não me engano Ela foi divulgada pela Epic Games no Twitter do Fortnite há muito tempo atrás Como dá pra ver, aparece o anjo caído segurando a besta, tá ligado? E no fundo aí da skin tem um local que nunca foi adicionado no mapa do Fortnite E eu lembro que naquela época, né, quando eles divulgaram essa imagem Eu comentei no canal que esse local poderia ser lançado no jogo Mas até hoje, muito tempo depois, o local nunca foi adicionado no mapa Mas agora, com esses dois locais vazados Um chamado Demeter e outro Princess Castle Que combina, né, com o local no fundo dessa imagem Quem sabe, esse local pode ser lançado no jogo super em breve Mas é claro, se trata de apenas uma teoria, nada confirmado, tá? Só que, mano, tem um detalhe super interessante Que digamos que agrega nessa teoria Há pouco tempo, eles adicionaram no mapa, lá em Colinas Assombradas Uma estátua de uma anja Eu comentei sobre essa estátua aqui no canal E eu falei que ela pode indicar uma skin sendo lançada na loja Afinal, na sétima temporada, eles colocaram lá no Bioma da Neve Aquelas três estátuas de gelo Do Anjo, do Corvo e da Cavaleira Ruby Logo depois, essas estátuas viraram skin do jogo, tá ligado? Então, quem sabe essa estátua da anja pode ser uma skin também Mas, além disso, ela pode indicar também o futuro local do mapa Como, no caso, os dois locais vazados recentemente Que eu acabei de falar, tá ligado? Mas, como eu disse, é apenas uma teoria Nada confirmado por enquanto Se tiver outra novidade, eu vou trazer aqui para vocês Mas, bom, manos, agora trocando de assunto Eu quero falar sobre as espingardas Todo mundo sabe que há pouco tempo atrás Eles colocaram no cofre A espingarda de combate E a espingarda de tambor Ou seja, eles se moveram duas espingardas Ao mesmo tempo do jogo Com certeza, uma grande mudança Nessa classe de itens do Fortnite E é claro que a comunidade falou bastante sobre isso Afinal, é a classe de itens mais usada Aí pela comunidade, tá ligado? Pois bem, manos Eu já comentei sobre isso aqui no canal Que muita gente acha que a pump lendária e épica agora Tem que voltar no jogo Mas agora, eu quero comentar sobre outra mudança Em relação a pump Que o pessoal está comentando bastante Muita gente acha que agora A pump tem que ser adicionada nos baús Se você não sabe A pump não dropa nos baús, tá? Você só encontra ela espalhada no chão do mapa Se eu não me engano, ela só é dropada nos baús Dentro da cidade torta Mas o resto do mapa todo Você só encontra ela no loot do chão, ok? E a espingarda de combate Era a única shotgun dropada nos baús E agora que ela foi removida Muita gente acha que a pump Tem que ser adicionada nos baús também Então, manos Deixa aí embaixo nos comentários Se você concorda com essa opinião Se você acha que a pump Tem que ser colocada nos baús E com certeza Muita gente está apoiando essa ideia Por conta da volta da meta da pump Tá ligado? Antes da shotgun de combate ser lançada A pump sempre foi a shotgun Mais querida, né? Mais utilizada pela comunidade E depois que a de combate foi lançada Ela acabou deixando a pump um pouco de lado Mas agora com a remoção dela A pump voltou a ser a shotgun mais utilizada do jogo Tipo assim Eu acho a tática lendária muito boa Mas com certeza a pump atualmente É novamente a shotgun mais utilizada do Fortnite E isso não dá pra discutir, tá ligado? Então, manos Muita gente acha que a pump tem que ser colocada nos baús Mas muita gente comenta também Que somente a pump azul tem que ser colocada nos baús Ou seja Você poderá encontrar as pumps verdes somente no chão E a pump azul nos baús Mas é claro É apenas a opinião da comunidade Por enquanto nada confirmaram Pra ser bem sincero Eu não sei se eu apoio muito essa ideia Porque eu não sei, né? Como é que é aí o drop de itens do jogo Mesmo assim Eu acho que seria interessante a Epic Games Colocar mais pumps espalhadas no mapa do jogo Porque tipo assim Quando a shotgun de tambor estava no Fortnite Eu encontrava ela em tudo que é canto, tá ligado? Eu caía em qualquer casa Tinha a maldita shotgun de tambor E agora que ela foi removida Eu não encontro tantas pumps assim, tá ligado? Com certeza a pump é uma shotgun Que tá, digamos que um pouco nerfada No quesito de quantidade Aí no mapa do jogo Eu acho que um aumento na quantidade Será bem interessante também Mas é claro Comente o que você achou aí Da opinião da comunidade Qual a sua opinião a respeito das espingardas Fique à vontade Para deixar nos comentários, ok? E por fim, gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É a respeito dessa notícia Que fala sobre o público do Fortnite Olhem só o que diz aqui Pesquisa revela que Fortnite É o jogo mais assistido em streamings Um levantamento feito pelo site Cuponation Revelou que Fortnite Encabeça o topo da lista dos games Com maior tempo de visualização No Twitch e no YouTube Segundo as informações divulgadas Fortnite foi o game com mais visualizações Em julho desse ano Somando 39,7 milhões de horas no YouTube E 75,1 milhões de horas no Twitch No total O título da Epic Games Manteve sua base de fãs grudada na tela Por mais de 114,8 milhões de horas Em apenas um mês E aí está o gráfico do mês de julho desse ano Do YouTube Em milhões de horas assistidas Dos principais jogos E como dá pra ver Fortnite Alcançou quase 40 milhões de horas assistidas Só nesse mês E os outros jogos bem menos Como dá pra ver Aí, tá ligado? E tipo assim Todo mundo sabe que nos últimos meses Fortnite deu uma bela decaída Não dá pra negar Que muita gente parou de jogar o jogo Perdeu o interesse E tudo mais Só que isso já era esperado Afinal, não tem como o jogo Ficar tanto tempo no hype Então, de fato Fortnite deu uma bela decaída Nos últimos tempos Mesmo assim O jogo continuou muito bem No quesito de visualizações No YouTube E na Twitch Em comparação com outros jogos Como dá pra ver Aí no gráfico Principalmente na Twitch Essa é uma notícia muito boa Para os streamers Eu conheço muita gente Que parou de jogar Fortnite E mesmo assim Acompanha as lives do jogo Eu, por exemplo Há muito tempo atrás Eu parei de jogar Rocket League E mesmo assim Eu acompanho de vez em quando Certas lives do jogo Porque eu gosto, tá ligado? E eu sei que muita gente Fazia isso até hoje Com Fortnite Ou seja É uma notícia bem interessante Bem bacana Que eu queria trazer aqui Pra vocês no canal Avisando que o Fortnite Deu ou pode ter caído O número de jogadores Mesmo assim Em visualizações Continua muito bem Em comparação com outros jogos Aí Então deixem embaixo Nos comentários O que você deixou Dessa notícia aqui, ok? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da ideia da Pump Ser colocada nos baús E o que você espera Da atualização dessa semana A famosa atualização misteriosa Afinal, com certeza Ela é muito importante Mas por enquanto Ela ainda não foi anunciada Pela Epic Games, né? E se você gostou do vídeo Deixa aquele like maroto Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande pro amigo seu Que adora saber das novidades E também né Pro amigo que estava muito ansioso Pro pacote das lendas sombrias Ser lançado Pra ele ficar sabendo Que é muito possível Que o pacote Será lançado Já nos próximos dois dias Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui